Quando a gente tá mal, sabe, você tá irada, ou você tá muito triste, ou você tá com pensamentos muito ruins de tentar tirar sua vida, de achar que pra você não tem mais jeito, enfim, eu quero aconselhar você a ter algumas práticas, tá? Primeiro, busque um canto, gente, banheiro, quartinho, lugar, o que quer que seja, você pode estar no seu trabalho, o que for, eu acho um cantinho pra você ficar sozinha, pra você expressar veridicamente as suas emoções pra Deus, o que que é isso? Fala, fala, abre o seu coração pra Deus, tá? Depois você vai começar a se fazer perguntas, você fala pra Deus como você tá se sentindo, Senhor, eu tô com muita raiva, Senhor, tá vindo sentimentos disso, disso, tá vindo pensamentos disso, disso, Eu tô com vontade de ir lá e esganar aquela pessoa, eu tô com vontade de ir lá e falar um monte pra aquela pessoa, Então, expressa pra Deus primeiro os seus sentimentos. Aí você devolve pra você e pergunta por que que você tá sentindo isso. Começa a fazer perguntas pra você, porque, gente, nós só atingimos níveis de maturidade quando usamos o autoconhecimento. E o autoconhecimento nada mais é do que se fazer perguntas. Olha lá um pouquinho como Jesus reagia diante das pessoas. As pessoas chegavam até ele e ele dizia, o que queres que eu te faça? Jesus sempre fazia perguntas, ele sempre jogava as parábolas e no final ele fazia perguntas. Por quê? Porque esse é o processo de autoconhecimento, você trazer pra você e tentar encontrar essa resposta. Depois você pergunta o que que você vai fazer com esse sentimento. Tá, e aí eu tô com muita raiva, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou lá e falar um monte pra pessoa e de repente perder o meu emprego? Ou vou arrumar uma briga com meu marido? Ou eu vou fomentar esse estímulo ou esse espírito das trevas que está por aqui tentando colocar intriga, colocar briga? Então, o que que você vai fazer? Olha só, ágil, você identificou o que você tá sentindo. Mas aí você vai intervir, eu disse muito nisso na aula passada, você interfere nas suas emoções pra você mudar o comportamento, pra você atuar no comportamento. Lembra, a gente não muda a emoção, mas a gente trabalha entre o que eu penso e o que eu sinto pra quê? Pra que então eu possa, aqui ó, é aqui ó, é aqui que eu vou atuar. Eu vou atuar no meu comportamento e eu vou trabalhar aqui entre o que eu penso e o que eu sinto pra que então a minha atuação, o meu comportamento seja de acordo com os princípios do Senhor, entende? Por isso que é importante esse tempo. Outra coisa, avalia suas emoções. Eu gosto muito de uma frase, eu vou até escrever aqui, eu gostaria que você anotasse aí também no seu caderninho. Isso é um fato ou um sentimento. Sabe por quê? Lembra lá do versículo que a gente leu que o nosso coração é enganoso, que as guerras que provém de nós vêm internamente, das paixões e tudo mais. Então, se o que nós estamos interpretando é um sentimento, ele pode não ser real. É um sentimento. Agora, fato é fato. Fato não se muda, fato é um fato, ocorreu, certo? Ah, fulana não gosta de mim, é um fato? Ela falou pra você, eu não gosto de você? Ou você está sentindo que ela está estranha com você, que ela não gosta de você? Você está sentindo que o seu marido está te traindo? Você está sentindo que o seu marido não se importa com você? Ou é um fato? Ele disse, eu não me importo com você, eu não te amo, eu não quero mais você. Compreende? Então, essa frase, gente, mudou a minha forma de me relacionar com o meu marido, de me relacionar com as pessoas, tá? Porque mesmo quando for um fato, aí a gente vai entrar no perdão, que aí é uma outra aula, ok? Mas eu preciso primeiro identificar, porque às vezes eu fico sofrendo, eu fico desenvolvendo e alimentando pensamentos tóxicos que me corroem por dentro, que me perturbam, baseado simplesmente no sentimento. Entende?